Estamos de volta com o Rarsoft e agora vamos ver mais sobre a SCI, que é especialista em tecnologias para as empresas contábeis. Confira aí. Nascemos assim, ouvindo as suas necessidades, observando os seus métodos de trabalho. Pensando em sua rentabilidade, na praticidade de seus processos, no aprendizado do seu pessoal, na minimização de erros. E sim, nós sabemos o valor que um trabalho contábil preciso tem para que as empresas cresçam. Assim, nós também fomos crescendo. E a grande descoberta é que dependemos de pessoas. São pessoas que compram e decidem por nossos produtos e serviços. Que podem complicar ou simplificar, causar problemas ou criar soluções. São pessoas que escolhem parar ou inovar. SCI Sistemas Contábeis. Sistemas são diferentes porque nós somos únicos. E este é o bloco especial para os gamers de plantão. E aí, Anderson? E hoje? É, então hoje a gente vai apresentar aí o Downfall. Confira aí. Então aqui em Downfall, que é um jogo de aventura com uma boa dose de terror, ele é todo assim, preto e branco. E o interessante é que, na verdade, a história conta que ele desperta, acorda, mas acaba descobrindo que continua sonhando. E aqui a gente tem que, como um jogo de adventure, né? Examinar aqui objetos. Então, por exemplo, aqui tudo em inglês, é claro, né? Examinei ali uma cama. Ele não encontrou a mulher dele, que ele está aqui em um quarto de hotel. Então, ali um espelho, também não tem nada. Aqui a cama dele, posso examinar também. Aqui, dormir, né? Então, diz que não pode. Aí, assim, ó, a porta. Aí sim, a gente pode ir com a seta para cima, depois o Enter, né? Então, ele abriu a porta. Aqui, do lado não tem saída. Vai se deslocando, ó. Então, por exemplo, aqui tem um outro quarto, vou tentar entrar nele, ó. Diz que está trancado. Examinar, né? Daí vai contando ali, né? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai andando por este hotel. No caso, aqui, né? Para o lado de cá, a gente está procurando por algum objeto, alguma informação, algo que possa interagir. Existem alguns momentos, assim, que o jogo dá um susto, né? Então, se você estiver jogando aí, com tudo em escura, com o som, tem que tomar um cuidado, né? Ó, examinei ali um espelho, não tem nada. Aí, cheguei no local aqui sem saída. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é descer aquelas escadas, né? E lá, sim, procurar pelo caminho correto, né? Então, vamos vir aqui. Retornando tudo até aquela escada que a gente tinha passado ali anteriormente, né? Logo que saiu lá daquele corredor onde tinha os quartos. Aqui para subir, né? Então, não dá, está bloqueado. Daí aqui, para descer, então sim, né? Então, ele faz o som ali, né? Descendo a escada. Nessa parte sonora do jogo, ficou bem bacana, né? Tá, então, o quadro aqui examinado, né? Quadro de elefante. Então, a gente vai andando para o lado, né? Ele vai trocando os ambientes, né? Bem naquele estilo de jogos antigos, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um outro ambiente aqui do hotel, né? Um pouco estranho ali. Naquele momento que eu comentei antes ali dos sustos, né? Que ele dá. Então, demora um pouquinho, ele retorna. Tem uns diálogos, né? A gente vai pulando. E agora o que acontece, trocou de protagonista. Agora é uma mulher. É bastante sombria aqui, né? Então, tem também um carro aqui. Eu estou na parte externa agora do hotel. Então, examinei, não tinha nada ali, né? Então, vamos seguindo aqui adiante. Para tentar encontrar aqui objetos. E para conseguir, daí, então, desvendar aqui uma parte aqui da fase. E assim, a gente consegue seguir adiante, né? Graficamente, assim, a gente vê que é interessante. Esse é diferente, né? É um estilo diferente que o jogo tem. Então, chegamos até aqui. É uma outra área. É legal ali o efeito que dá a sombra e tal, né? Então, com agora essa moça, a gente... Vai procurar aqui... Um local aqui, o que dá para fazer, né? Então, vamos ver. Alguns momentos fica a tela mais próxima e tal, né? Então, aqui eu estou entrando nos corredores. É meio que um labirinto, é meio complicado, às vezes, de entender. Ali mais um corredor. Então, vamos ver. Aqui a gente chegou agora, né? Olha, tem um local aqui com várias abóboras, ó. É uma que pode ser... Não é interagido com ela. Então, esmaguei. Alguma coisa vai ter que ser feita com isso aqui, ó. Por enquanto, é só examinar. Então, a gente tem que achar algum objeto que provavelmente vai ser utilizado, né? Para... Em conjunto ali com o que foi feito antes, né? Dar um novo item ou algo desse tipo, né? Então, mais um corredor. É fácil se perder? Não, esse aqui é o corredor que a gente estava antes, ó. Então, eu vou retornar. E vou seguir agora para cá. Então, aqui... Passamos ali um corredor. Ele tinha uns desenhos um pouco estranhos, né? Ah, encontrou uma outra pessoa. Posso conversar com ela, então, né? E assim, a gente pode ir com a barra de espaço pulando os diálogos, né? Ou... É claro, lendo aqui com calma aqui para entender a história. Tudo em inglês, né? Mas é interessante, ó. E esse aí, então, foi o Downfall. O jogo aí... Diferente, né? Preto e branco. É assustador. Valeu, Anderson. Toda semana um jogo diferente. Uma dica bacana para você. E para saber mais, acompanhe no nosso site, blog ou redes sociais. E confira as novidades sobre o universo dos games. Não deixe de conferir. E agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas a gente já volta, não sai daí. É rapidinho. O professor Círio está vindo aí. E aí, você vai para um pequeno intervalo. E aí, você vai para um pequeno intervalo.